Nova unidade de internação de hospital público oferece serviço especializado em geriatria. Serviço faz atendimento à saúde básica do idoso. Alas exclusivas para homossexuais em presídios deve se tornar política nacional. Tribunal Regional Eleitoral faz campanha para incentivar os jovens a participar do processo eleitoral. Boa tarde. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre já observa melhoras no tratamento e recebe elogios de pacientes na unidade de internação em geriatria que entrou em operação no mês passado. O conceito é abordar a totalidade das condições de vida do idoso. A unidade de internação conta com 12 leitos exclusivos para cidadãos acima dos 60 anos. As instalações seguem as recomendações do Caderno de Atenção Básica à Saúde do Idoso, do Ministério do Setor. No espaço, são oferecidos serviços específicos de acordo com a necessidade dos pacientes. Diferente da criança, adulto, jovem. Então, nós abordamos desde os aspectos que eles trazem, não somente da parte física, mas também em questão emocional e social, que deve ser aprendido e tratado de uma forma geral para que o idoso possa realmente sair daqui melhor e também poder continuar melhor em casa. A ALA é a primeira em um hospital universitário público do estado e conta com um programa próprio de capacitação. No local, também é oferecido treinamento especializado para a formação de novos médicos e de profissionais de outras áreas da saúde. A enfermagem, fisioterapia, psicologia, serviço social, para que estejamos aptos a atender de uma forma holística, mas global, todos os pacientes idosos que nos procuram. O atendimento é os doutores toda hora na beira da cama da gente, é o alimento para a gente, é nutricionista, sabendo se a gente está bem ou está mal, tudo assim. A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta manhã a lei do programa Mais Médicos. A iniciativa aprovada pelo Congresso Nacional estimula a atuação de profissionais brasileiros nas regiões carentes do país. Segundo o Ministério da Saúde, 1.020 profissionais já estão em atividades em unidades básicas de saúde do interior e das periferias de grandes cidades. O governo estima ainda que os mais de 2.500 médicos selecionados na segunda etapa do programa comecem a atuar antes do final deste mês. Em Porto Alegre, na próxima semana, 10 profissionais vão se somar aos 12 que já estão trabalhando pelo programa na capital. E a presidente Dilma Rousseff se pronunciou em rede nacional ontem, exaltando o modelo usado para garantir a exploração do pré-sal no campo de Libra. O leilão e a vitória de um consórcio unindo Petrobras com empresas estrangeiras foram criticados, tanto por quem queria um papel mais importante para as indústrias privadas, como por quem desejava um controle total pela estatal brasileira. A companhia entrará com 40% do capital para o processo e Dilma defendeu as políticas adotadas pelo governo, projetando o futuro. As etapas de viabilização do pré-sal têm acumulado, até agora, grandes vitórias. As etapas futuras vão trazer, sem dúvida, novos desafios. Mas eu tenho certeza que o Brasil responderá à altura. Além da vitória tecnológica que foi a descoberta pela Petrobras, dessas gigantescas jazidas, o modelo de partilha que nós construímos significa também uma grande conquista para o Brasil. Com ele, estamos garantindo um equilíbrio justo entre os interesses do Estado brasileiro e os lucros da Petrobras e das empresas parceiras. 85% de toda a renda a ser produzida no campo de Libra vão pertencer ao Estado brasileiro e à Petrobras. Isso é bem diferente de privatização. Os funcionários do Banrisul fazem a Assembleia Geral hoje, às 5 horas da tarde. A categoria vai analisar a última proposta do banco. Aumento de 1 para 1,5 na participação dos lucros e resultados, reajuste salarial de 8% e compensação dos dias parados, com uma hora extra diária, até 15 de dezembro. Os funcionários também pedem reajuste do piso salarial e implantação de um plano de carreira que não estão incluídos na proposta do banco. Assista depois do intervalo. Campanha incentiva jovens a emitirem títulos de eleitor. E veja também. Projeto de ala para homossexuais no Presídio Central se torna modelo nacional. O governador Tarso Genro se reúne hoje com o Fórum Permanente do Hip Hop Gaúcho. Esta será a terceira reunião do governo com o movimento. Entre outros assuntos, o Fórum pede mais apoio do Estado para a Semana Estadual do Hip Hop, que acontece anualmente na segunda semana de maio e mobiliza setores da juventude. O Tribunal Regional Eleitoral realiza uma campanha para aumentar o número de jovens com título. A ação acontece em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, menos de 1% dos eleitores têm 16 e 17 anos de idade. Estudantes de uma escola particular de Porto Alegre participaram do lançamento da campanha fazendo o seu primeiro título na Central de Atendimento ao Eleitor. Stephanie está feliz com o direito de poder escolher seus representantes políticos. É muito bom saber que agora eu vou poder fazer minha parte nas eleições e tentar mudar um pouco. Nós entendemos que o número de eleitores jovens está muito abaixo ao número de jovens que existe no nosso país. Então a campanha é exatamente chamar o jovem eleitor, que amanhã será o nosso eleitor adulto. No ano que vem, os brasileiros têm eleições gerais. Votam para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Os jovens com 16 e 17 anos têm até o dia 7 de maio de 2014 para tirar o seu título. O Rio Grande do Sul tem 8 milhões e 300 mil votantes. Menos de 1% dos eleitores gaúchos fica nessa faixa etária, 16 e 17 anos. O objetivo de todos nós é melhorarmos este país. E é uma forma do jovem aproveitar o alistamento eleitoral e participar e fazer-se ouvir. Não se faz um país melhor se você tiver apenas candidatos bons. Você tem que ter pessoas conscientes votando. Porque as pessoas votando é que vão fazer a diferença no final das contas, porque elas que vão decidir quem é que vai estar lá na frente. Para emitir o título, jovem deve comparecer em unidades da justiça eleitoral. É preciso ter em mãos um documento de identificação oficial com foto ou certidão de nascimento, além de comprovante de endereço atualizado. Outras informações pelo telefone 3230-9600. Os vereadores de Porto Alegre debatem hoje o projeto de lei que termina com as comandas em casas noturnas. O projeto, conhecido como Cartão Balada, foi protocolado em fevereiro e pretende dar mais segurança aos frequentadores das danceterias, oferecendo aos comerciantes três formas de pagamento. Um dos objetivos é estabelecer a possibilidade de se manter as portas de emergência sempre abertas, sem prejuízos para os proprietários, em casos de evacuação imediata do local. A reunião será aberta ao público e com a participação de entidades representativas. O projeto de criação de uma ala exclusiva para homossexuais realizado no Presídio Central e também em prisões da Paraíba, Minas Gerais e Mato Grosso, deve se tornar política nacional. O Conselho Nacional de Justiça vai recomendar em resolução que a medida sirva de exemplo para outras unidades de detenção no país. Rodrigo e Fabiola dividem quatro paredes como um casal e eles se escolheram como parceiros. Há três anos, no Presídio Central de Porto Alegre, na capital gaúcha, Fabiola viveu momentos em que não tinha o direito à liberdade sexual. Tinha que ficar isolada, como se a gente fosse uns animais, entendeu? Uma asberração, tem que ficar ali trancada. Eu acho que ser travesti não é defeito, não é crime. Crime é ser um estrupador, né? Se a travesti não tivesse visita, não tivesse ninguém por ela, ao natural ela ia ser obrigada a casar com uma pessoa que recebesse uma visita, por mais que ele tivesse um artigo de estrupador ou sei lá o quê. Ela era obrigada a casar com ele por ter um creme de cabelo, por ter um sabonete. Nesse tempo, Rodrigo também não assumia a homossexualidade no presídio. Me afastava, né? Quando eu via que aquelas pessoas já, no caso, se interessavam muito pelo assunto, coisas assim, eu pegava e já até me afastava, já soltava de cena, já ia para outro lugar. A ala exclusiva para lésbicas, gays, bissexuais e travestis foi criada há dois anos e meio nesse, que é um dos presídios mais superlotados do país. E a ala tem só a metade da capacidade ocupada. Resultado? Mais segurança e também cidadania. É que as regras controladas pela Brigada Militar do Estado são as mesmas, mas algumas novidades agora são permitidas. As primeiras reivindicações foram referentes à maquiagem, referentes a roupas femininas, que até então era proibido o acesso. Então nós fizemos pequenas reuniões aqui no núcleo da direção e decidimos que não haveria problema nenhum. Dois anos desse projeto, não tivemos nenhum tipo de problema relacionado à segurança. E muito pelo contrário, a nossa galeria tem sido exemplo para outras unidades prisionais e muito nos orgulha ter criado esses espaços. Pois as iniciativas do Presídio Central de Porto Alegre, de dois presídios em Minas Gerais, dois na Paraíba e um no Mato Grosso, podem virar política nacional. Tanto o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, ligado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, quanto o Conselho Nacional de Justiça, estão estudando resoluções para indicar alas exclusivas em todo o sistema prisional brasileiro. Que tipo de ganhos o sistema terá quando isso se implantar em mais presídios? Eu acho que isso é a inclusão, né? A possibilidade da gente trabalhar com a cidadania, de poder mostrar que existe sim uma forma de a gente respeitar o desejo de cada pessoa ser como ela é e ela possa cumprir a sua pena sendo respeitada, os seus direitos como cidadã. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TVA, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Música Música